Música Jumbaico povo Jumbaico povo e que? Para cada um contando o que que está passando dia a dia Na casa, ou na rua, ou na qualquer canto que está Realidade, o que é que tem na Guiné-Bissau? É o caminho que o cabaliza a estrada A todos os filhos, a gente tem que coson Vamos em ter o nosso trabalho Atendimos a 3 minutos e so��a Para cada um contando Ao nosso tempo, você pode entrar no canal Youtube que é chamada MGBTV Transcrição e Legendas Pedro Negri